Agora tá na hora, o TBC agora. Tá na hora da previsão do tempo. O TBC agora. Pois é, e Traslagos amanheceu hoje marcando 24 graus e a máxima pra hoje aqui é de 33 graus. Nesta terça-feira aqui ainda tem chuva no período da tarde e da noite, viu gente? Olha, 33 graus já é muito calor, né? Quando não é aquele sol ardido, é aquela sensação de estar num forno abafado. Vamos dar um pulinho lá fora pra saber como que tá o tempo aqui em Três Lagoas neste exato momento. Olha aí, céu aberto, poucas nuvens, sol resolveu dar as caras ali. Nossa, uma imagem muito bonita, viu? Obrigado, Tiago Nakamura, por essas imagens aqui do tempo de Três Lagoas desta terça-feira. E segundo o Centro de Previsões Climáticas, amanhã também não chove aqui em Três Lagoas. O tempo fica nublado, mas não tem previsão de chuva. Então amanhã nós vamos saber quais são as temperaturas aqui pra nossa cidade e também pra região. Três Lagoas, tempo nublado, máxima de 33 graus. Brasilândia tem sol entre nuvens e máxima de 32 graus. Em Água Clara faz mais calor, mas lá tem chuva no período da tarde e da noite, viu gente? Em Aparecida do Tabuado vamos saber, olha, sol entre nuvens, máxima de 33 graus. Paranaíba tem chuva amanhã também em Paranaíba e a máxima será de 34 graus. E Inocência, o sol estralando e a máxima por lá é de 31 graus. Israel é com você!